Diretamente no Morel 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 Carregando a sua cruz O alimento em comunhão Princípio da salvação Posso chamar meu nome Posso clamor de prece Chora ao te ver com fome Sou poder que a água fortalece Posso chamar meu nome Posso clamor de prece Chora ao te ver com fome Sou poder que a água fortalece Só existe um caminho Um favor Cada um vai ser o destino Meu Senhor As brigadas do poder Que diabos ação Estão dentro de você Mas Deus me liga A gente sofrida Com a paz no coração Divide o povo que tem pra comer Divide o povo que tem pra comer Ó meu Pai Ó meu Pai O Seu amor é a receita Deixar me iluminar Que não me importe o ponto da mesa Eu a me guardarei Prosperidade As bênçãos do céu Se Deus é por nós Escute a voz Que nem no meu Pai Que nem no meu Pai Amém Que nem no meu Pai 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 Prensa O R booster Que nem no meu Pai Esperança na massa Aquele que na rua te abraça Sou eu A verdade pra quem perde luz Carregando a sua cruz O alimento e comunhão Visível pra salvar Posso chamar meu nome Posso chamar meu nome Posso chamar meu nome Chora o tibetomfone Sou o cordeiro que a água fortalece Posso chamar meu nome 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 Chora o tibetomfone Sou o cordeiro que a água fortalece Sou o cordeiro que a água fortalece Só existe um caminho Por favor Cada um faz seu destino Meu Senhor As brigadas do cordeiro E o diabo almoço Estão dentro de você As brigadas de frente do cordeiro E a gente sofrida Com a paz do coração Divide um pouco e tenta comer Divide um pouco e tenta comer O meu pai O meu pai Divide um pouco e tenta comer Sim, meu pai Seu amor e arrecer Amém! Amém!